E aí, molecada? Tá começando mais um Sandu Binsano, o último da saga X-Salada. E a gente terminou aqui... Aonde? Seu Osvaldo. Cara, é uma lanchonete bem simples. É um trailer que não é um trailer, que é uma lanchonete, né, velho? Cara, é. Balcão e só. Agora tem umas mesinhas, né? É, antes não tinha. Antes era só balcão. Vocês vão ver a quantidade de prêmio que tem na parede desse lugar. Bacana, o lanche... Eu gosto bastante aqui, cara, do lanche daqui. Cara, dizem que é o melhor X-Salada. Eu acho que, assim, ele é diferente, porque esse daqui é o único X-Salada que a gente vai mostrar no programa. Que ele é prensado, né? Prensado. E tem o lance do molhinho deles, né? Então, chega de lero-lero. Vamos conhecer um pouco do seu Osvaldo e ver por que ele tá cheio de prêmio na parede. Vem com nós. E pra você que quer saber, aqui sim, o X-Salada custa R$16,50. Ah, cara, eu não lembrava do preço. E aqui tem, igual o Rob lá que a gente gravou, vem, passa no caixa eletrônico antes. Cara, você que vai sair de casa, passa no caixa eletrônico, tira dinheiro, porque não aceita ticket, não aceita cartão, nem de débito, nem de crédito. Aqui é... é no cascalho. Dinheiro na mão. E se não tiver dinheiro na mão, é... A calcinha no chão, irmão. Vai lavar uma louça brava aqui. E se vier à noite, vem num horário fora de pico, porque costuma encher. A gente tá gravando a tarde hoje, né? A noite, final de semana, já teve final de semana, eu não consegui entrar aqui, assim, sábado. Aqui a gente tá pertinho do Aquário de São Paulo, então, às vezes, eu saio de lá e venho pra cá, blota, cara. E o bicho pega. É, moçada, olha só. Alface, em vez do tomate, ele tem um molho de tomate. É. Maionese e o pão é prensadinho. Bom, vamos pra caralho. Bom, moçada, espero que vocês tenham gostado. Foram seis semanas. Não deixa de entrar no canal do Tadeu. Se inscreve lá no canal do Tadeu. Tadeu também curte fazer uns hambúrgueres. Tadeu tem umas ideias muito legais. Então, quem conhece, tá chegando agora. Entra aí embaixo, tá na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado, Tadeu. Foi um prazer, velho. Então, super gênios, ativar. Já tô aqui com a cabeça pensando qual que vai ser a próxima série. Então, vem comigo, que vocês passam de ano. Até segunda que vem. Um abraço, porque a gente foi. Valeu.